É uma época mesmo de tempo mais seco e com isso começam as queimadas. Até teve uma redução nas ocorrências esse ano, mas todo mundo tem que fazer sua parte, né? Além de dar um trabalhão para os bombeiros, queimada é crime ambiental e a fumaça, a fuligem, incomodam muito. E até os animais sofrem com as consequências das chamas. A questão de ficar com o nariz ressecado, né? Além de ser um cachorro branco, então a fuligem, ela suja todo o quintal, suja a casa. Amanhã tem mais uma edição do Projeto Meu Bairro e dessa vez os serviços chegam à Zona Sul de Juiz de Fora e com uma novidade. Se você tem alguma dívida com a Cezama, vai dar para negociar nesse sábado. E por falar em sábado, para quem está organizando o fim de semana, a Ana Paula Cruzeiro está cheia de dicas para você. Tem teatro, shows e um projeto muito bacana que te mostra com outros olhos um pouco mais das belezas de verdadeiros cartões postais de Juiz de Fora. A intenção do JF para mim é despertar nos juízes foranos um olhar diferente. diante da paisagem urbana, é que na pressa do dia a dia a gente deixa de perceber quanta arte, quanta beleza, tem espalhada pela cidade. Então espera que a gente vá chegando. O número de queimadas registrado pelo Corpo de Bombeiros caiu quase pela metade no primeiro semestre em Juiz de Fora se comparado ao ano passado. Mas mesmo com a queda de ocorrências, os transtornos causados pelos incêndios em terrenos e lotes incomodam muitos moradores da cidade. No período de clima mais seco, aumenta o risco das queimadas. O Pedro convive com o problema de perto. Na semana passada, este terreno perto da casa da namorada dele pegou fogo. Segundo ele, essa situação é recorrente no bairro Bom Clima. E sempre que identificam um foco de incêndio, acionam os bombeiros. Além de oferecer risco para os moradores no entorno, as casas que estão próximas ou de um incêndio que pode se descontrolar, tem a questão da inalação da fumaça, tem a questão da sujeira que causa e do incômodo que causa nas casas que estão ao redor desses focos de incêndio. Os animais também têm problemas com os incêndios. Nossa equipe registrou um gambá que estava no terreno onde o incêndio destruiu boa parte da vegetação. Na casa da namorada do Pedro, até o cachorro sofreu as consequências. A questão de ficar com o nariz ressecado, além de ser um cachorro branco, a fuligem suja todo o quintal, suja a casa, o nosso cachorro. O Claudemir mora no bairro Nova Benfica. E nesta época do ano, é comum as pessoas colocarem fogo neste morro, que fica em frente ao apartamento dele. Traz muito problema respiratório, né? Meu filho tem asma, ele tem rinite. E fora, várias crianças que moram aqui no redor. Ele registrou esse incêndio no terreno na semana passada com fotos. E o medo era que o fogo se alastrasse e atingisse as casas. Foi preciso acionar o corpo de bombeiros para combater as chamas. Chegaram e conseguiram acabar com o fogo, mas a fumaça continua, o cheiro. Se eles não chegassem, tinha até um morador tentando apagar, coitado. O risco de ele pegar o fogo e vir para cima dele é muito grande. Tanto que nas fotos que eu enviei tem, ele lá tentando apagar. Eu achei assim, muito perigoso, por esse motivo que eu chamei o corpo de bombeiros. E esse fogo, ele se alastra, vai até no final da rua. De janeiro a julho deste ano, foram identificados 187 focos de incêndio em Juiz de Fora, de acordo com dados do corpo de bombeiros. Uma redução de quase 50% em comparação com o mesmo período do ano passado, quando foram registradas 328 ocorrências. A umidade está nos favorecendo e com isso, ou seja, tem chovido. E o fogo não tem aparecido com certa constância, mas isso tende a diminuir. Com o avançar do inverno, a umidade cai, o mato está seco e as pessoas ainda têm o hábito de utilizar o fogo para se limpar terrenos e áreas. E normalmente quem faz isso acaba perdendo o controle e causando prejuízo humano, prejuízo físico, o que é muito perigoso. O bombeiro alerta que provocar queimadas é crime ambiental. Se for constatado crime doloso, a pessoa teve intenção de colocar fogo, ela pode ser punida com prisão de dois a quatro anos, segundo a lei 9605. A limpeza dos terrenos deve ser feita de que maneira? Capina. É um pouco mais trabalhoso, mas é a maneira correta. E se não for possível capinar, fazer aceiro. Um aceiro seria uma limpeza em torno da área a se proteger, com no mínimo dois metros de extensão. A gente viu aí na reportagem que tinha uma pessoa tentando apagar o fogo sozinha, a orientação dos bombeiros, é que no caso de princípio de incêndio, a pessoa pode até tentar apagar as chamas sem a presença de militares, mas se o fogo estiver em grandes proporções ou numa área de terrenos maiores, como era o caso, é preciso ligar para o 193.